Olá pessoal, sou Carlos Ferraz, sou médico intensivista adulto e sou um dos instrutores do curso do ECOB Ultrassonografia Point of Care em Emergência e Mudar a Terapia Intensiva. Então pessoal, hoje eu trouxe aqui pra gente um caso clínico do dia a dia de como a gente pode usar o Point of Care de uma maneira geral pra ajudar a gente a definir uma conduta, a definir o diagnóstico e modificar o desfecho de um paciente que nós estejamos cuidando. Então pessoal, é um paciente de sexo masculino de 22 anos com história de tentativa de suicídio com ácido valpróico, benzeazepínico em dose incerta e uso de cocaína. Foi achado em casa pelo SAMU 12 horas depois de uma própria aspiração. Então pessoal, é um paciente de sexo masculino, 22 anos, com tentativa de suicídio com uso de ácido valpróico e benzeazepínico em doses incertas. E história de uso de cocaína foi achado 12 horas depois pelo SAMU com sinal de broncoaspiração. Ele foi encaminhado para um osteoteciário de alta complexidade, chegou na emergência, você é o plantonista da terapia intensiva desse hospital e na onda de emergência ele já chegou entubado com a frequência cardíaca de 130, com APA de 103 por 60, febril com temperatura 38.3, saturando 90% em ventilação mecânica com FDO2 de 50%. Mecânica pulmonar normal, em uso de midazolam e fentanil em doses ideais para um raio de menos 5, um HGT de 120, sem maiores dados de exame físico, com anoradrenalina numa dose baixa de 0,04 micrograma quilo minuto, em acesso periférico com géspedeaco 18. Então, após o acesso venoso central e a passagem sonorversical demora, viu-se uma saída muito pouca de diurese para sentar valgo anúrico, 50 ml de diurese apenas, com uma gasimetria arterial que mostrava uma acidose metabólica com bicarbonato de 15, um BASE de menos 11 e um lactato de 1,6 com a saturação já de 96%. Foi realizado na emergência 1.500 ml de cristalóide e não houve resposta, sem diurese. E nesse momento houve uma pane na rede do hospital e o pessoal precisou, precisava muito transferir esse paciente para a terapia intensiva e inicialmente ele já tinha sido estabilizado. E na subida desse paciente, quando você recebe esse paciente na TULTI, esse paciente choca subitamente com uma PA de 60 por 50, uma frequência de 134, uma gasimetria com um bicarbonato um pouco mais consumido de 13, com lactato já mais alto de 2.2 e a mecânica pulmonar, a ventilação mecânica sem maiores alterações com FDO2 de 40%. Ainda não apresentava diurese, você ainda fez uma expansão valêmica a mais sem muita resposta e esse paciente já estava com uma dose 10 vezes maior de noradrenalina, já estava com uma dose de 0,4 micrograma quilo em minuto, que é uma dose considerável. E a única coisa que você tinha para definir aquele doente é o seu exame físico e um transdutor e um ultrassom com 3 transdutores à sua disposição. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, nesse caso, é aplicar o famoso protocolo RUSH, Rapid Ultrassom for Shock and Impotence. É uma ferramenta prática, muito rápida, para a gente conseguir dar um direcionamento de uma terapia e de um diagnóstico da causa do choque daquele paciente. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o paciente como a gente vai examinar ele na onda terapia intensiva com o ultrassom. E os pacientes graves vão estar dessa forma. Então, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, é para formar um ecardiograma. Então, para a gente dar um diagnóstico adequado do RUSH, a gente precisa pelo menos de duas janelas básicas de ecardiografia. Não se dá diagnóstico apenas com uma janela. Então, no parasternal estil longo, a primeira coisa que a gente vê é uma alteração leve de contratilidade, baseada em uma medida chamada E-Point Septu-Separation. Então, quando a gente vê a excursão da válvula mitral, a gente observa aqui a excursão da válvula mitral, a gente nota que é uma excursão muito alterada, muito pobre. Então, a válvula mitral, ela se movimenta em direção ao septo interventricular, se movimenta em direção ao septo interventricular, por diferença de pressão, de gradiente de pressão ventricular atrial. Então, quanto maior a diferença de pressão ventricular atrial, ou seja, quanto maior a contratilidade do ventrículo esquerdo, maior vai ser o movimento de abertura da válvula mitral. Então, de forma mais dinâmica, ela vai se direcionar para o septo. E a gente tem como avaliar isso, tanto de forma subjetiva, ou seja, observando essa variação, esse movimento da válvula mitral, como também a gente observa no modo M, a gente joga no modo M, e observa esse triângulo aqui, que é essa pirâmide que representa a excursão da válvula mitral em direção ao septo. Então, se a gente fazer uma medida básica, a gente vai perceber que essa medida aqui deu 11 milímetros. Aqui é milímetros, tá, pessoal? Então, a gente costuma dizer que um e-point-septo separation normal, ele é até 8 milímetros. Então, normalmente, se essa medida der até 8 milímetros, representa uma função ventricular, uma função sistólica normal. Acima de 8, até mais ou menos 11 milímetros, a 13 milímetros a gente tem uma disfunção leve, acima de 13 milímetros, uma disfunção de moderada grave. Então, normalmente, a gente pode usar essa medida, a gente pode usar essa avaliação subjetiva para entender que, se existe ou não uma disfunção miocártica ali, que eu possa perceber no meu exame diário. Uma coisa que é importante pontuar, é que o e-point-septo separation, essa avaliação da excursão mitral, não é necessário que eu faça a medida, eu posso só fazer a avaliação subjetiva. E, normalmente, ela não é muito útil em pacientes que têm alteração da contratividade segmentar, ou em pacientes que têm uma disfunção valvá importante, desde que ela não seja uma disfunção valvá funcional. Por exemplo, a dilatação do anel mitral no paciente com insuficiência renal crônica. Então, nesse paciente, a função valvá vai estar normal, mas vai ter uma dilatação do anel mitral. Então, eu posso usar, nessa situação, essa avaliação para dizer, para perceber se há ou não uma disfunção miocártica em curso. Então, quando a gente avalia outra janela, ou a qual quatro câmeras, e aí que está a importância, pessoal, da gente avaliar mais de uma janela, a gente percebe que a função contrata do ventrículo não está tão alterada. Então, aquela impressão que a gente tinha, aquela medida que a gente tinha de um e-point, alterado, a gente não percebe em outra janela. Então, muito provavelmente, a causa desse choque não é cardiogênica. Quando a gente passa pela mesma, quando a gente volta para o palestranal eixo longo, a gente até percebe que realmente há um déficit ali na disfunção mitral, mas se a gente perceber ali que no apical quatro câmeras não existe uma disfunção contrata tão importante. E aí a gente passa também para o palestranal eixo curto, que a gente avalia que realmente não existe um déficit contrata importante do ventrículo esquerdo. Quando a gente faz a avaliação do ventrículo direito com o TAPSE, que é a medida da excursão da válvula tricusp em direção ao ápice, a gente percebe que não existe uma disfunção de ventrículo direito aparente. Além de não existir uma alteração na avaliação subjetiva, existe uma... a cavidade muda na sistema diástole, o TAPSE mostra um TAPSE acima de 20, a medida que é um TAPSE considerado normal. O TAPSE considerado normal é um TAPSE acima de 17 milímetros. Quando a gente vai avaliar um outro ponto do RUSH, que é a veia carga inferior, a gente percebe que a veia carga inferior tem um diâmetro de 2 centímetros com índice de colabamento abaixo de 50%. Mas o mais importante, esse paciente está em ventilação mecânica, em modo controlado e bem sedado, ou seja, não está participando da ventilação, não está em modo espontâneo. Então eu posso avaliar o chamado índice de distensibilidade, que é justamente a uma medida que a gente extrapola das medidas de variação do volume sistólico, em que a gente entende que uma distensibilidade da cava maior do que 12% pode inferir uma certa fluidez de responsividade naquele paciente. Então, novamente, pessoal, esse paciente não parece, a hipovolemia também não parece explicar a causa do choque desse paciente. Quando a gente procede, progrede na avaliação, a gente faz uma avaliação do débito cardíaco, porque a gente até acha um débito cardíaco de 2.2 com um valor indexado baixo para aquele paciente. Mas, novamente, o choque daquela monta não parece estar relacionado à causa, não parece ser a etiologia daquele choque. Lembrar que esse paciente está em acidose metabólica, então o miocárdio na acidose metabólica, ele fica atordoado. Pode existir algum grau de distrução miocárdica, nesse caso, mas não representa a causa do choque daquele paciente. E a gente parte para a ultrassom pulmonar. Quando a gente avalia o pulmão direito, a gente vê que no ápice pulmonar existe um long-slide presente com um padrão de aeração normal do pulmão. Quando a gente avalia na base, a gente percebe o quê? A gente percebe uma consolidação com um broncograma aéreo chamado dinâmico, então um pulmão hepatizado. Quando a gente vai avaliar, a gente até... Você pode me perguntar, Carla, esse pulmão está parecendo com o fígado. Você tem um padrão de hepatização pulmonar. Então, o pulmão fica com ecogenicidade muito parecida com a do fígado. Então, por isso que a gente chama de hepatização pulmonar. Quando a gente vai avaliar o pulmão à esquerda, aí a coisa muda um pouco de figura. Então, quando a gente avalia essa imagem dinâmica, a gente percebe que não há movimento pulmonar, não há o chamado long-sliding. Então, a gente coloca o paciente naquele algoritmo do protocolo BLUE. Então, a ausência de long-sliding, tem linha A, tem linha A, não tem movimento aqui, o sinal do código de barra, mas quando eu avalio o exame de forma dinâmica, eu tenho o chamado ponto pulmonar, que é justamente a representação que o paciente tem o pneumotórax. E esse pneumotórax é a razão do choque, é um choque obstrutivo que esse paciente está apresentando. Então, o pneumotórax, sim, justifica o choque do paciente. Lembrar que ele foi puncionado na emergência e foi puncionado sem o advento da ultrassinografia como auxílio na hora da punção. Quando a gente avalia o FESTE só para terminar o exame, a gente vê que, tanto no flanco direito quanto no flanco esquerdo, no espaço de Morrison, no espaço espleno renal, a gente não tem nenhuma alteração importante, não tem líquido livre, não tem nada que justifique mais outra teologia para aquele choque. Uma bexiga com um balão da sonda e muito pouca urina, ou seja, realmente não existe problema, não existe obstrução da sonda e a pesquisa de TVP negativa. E é isso, pessoal. A gente conseguiu, de uma forma rápida, entender que a causa do choque do paciente era o choque obstrutivo. Lembrar que a importância, nesse caso, não é dar um valor, não é medir o valor da fração de injeção, não é fazer nenhuma medida quantitativa, é simplesmente dar o diagnóstico da causa do choque. E entender que o protocolo RUSH também precisa de interpretação, ou seja, eu preciso sempre entender se aquela alteração que eu estou vendo justifica a clínica daquele paciente. Por isso que a gente disse que o Point of Fail é o complemento do meu raciocínio clínico. É isso, pessoal. Até a próxima.